O olhar se perde nas lembranças de um passado distante, na pele as implacáveis marcas do tempo. O corpo já não tem a mesma vitalidade de antes. É difícil andar, falar, restam apenas as memórias. Meu marido, que ele era uma pessoa boa, hoje ele é morto há dois anos, mas eu nunca esqueço dele. Nunca. É difícil apagar as marcas do abandono e da solidão. Cícera tem 71 anos, é a moradora mais antiga deste abrigo. Para diminuir a saudade, ela cria bonecas e cuida dos brinquedos como se fossem filhos e netos. Nunca pensei de me sujeitar e hoje viver em abrigo. Muitos desses idosos foram deixados aqui pelos próprios filhos. Foram enganados, esquecidos, deixados para trás. Alegam que não tem como cuidar, que tem outras coisas para fazer, que não tem tempo para ficar com o pai ou com a mãe e procuram a intervenção de um abrigo. Dona Dolores contraria a expectativa de vida. Completou em 2011, 100 anos. Foi trazida para o abrigo porque morava sozinha. Não tenho medo de nada. Só tenho medo dos cartinhos de Deus, latindo. Um sorriso, um afago, um aperto de mão. Para muita gente isso pode parecer pouco, Mas para esses idosos, ter um pouco de atenção é tudo o que eles mais precisam. É na velhice que doenças como depressão, ansiedade, medo sem explicação se tornam mais frequentes. As dores no corpo são as companheiras quase que inseparáveis. Mas é a dor na alma a que mais atormenta esses homens e mulheres. Alguns desses idosos já estão aqui no abrigo São Lucas há mais de 15 anos e até hoje não receberam uma visita. Nesta época do ano a situação fica ainda pior. Alguns ainda se lembram das noites de Natal em Fábio.